O Teu Rio Nascer dentro de mim Santificação Sementes de adoração Se em mim ainda há vestígios Revelando o pecador que sou Vem, Senhor E outra vez Lava esse meu interior Quero Te apresentar Frutos de adoração Como árvore plantada Na beira de um ribeirão E assim permanecer Avançando as estações Abastece-me, Senhor No Teu Rio No Teu interior No Teu Rio No Teu Rio No Teu Rio No Teu Rio No Teu compartir A CIDADE NO BRASIL